MK não para que seja também pai um divisor de águas na vida dela que seja Senhor Deus, algo que agregue tanto pai, que seja Senhor Deus um dia que ela vai lá na frente, valeu a pena demais ter saído daquele lugar para fazer aquele trabalho, na verdade ela já pensa isso, porque ela faz para o teu louvor, porque ela faz para a tua glória, seja com ela pai com todos nós aqui, todos os profissionais, em nome de Jesus, uma coisa pedimos pai, que tenha tudo que precisamos, que precisamos mas que não falte a sua presença, amém 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 Deus é maravilhoso oi, oi gente, eu sou a Beca Costa, eu estou aqui com uma pessoa mais especial comigo que é Anderson Freire, eu sou o Anderson Freire e estou aqui com uma pessoa, um presente de Deus para a minha geração, para o meu filho, para os seus filhos, para a sua casa, Beca Costa, salmista de Deus gente, Anderson faz parte da minha vida gente, Anderson faz parte da minha vida há mais de 10 anos, e só agora que a gente foi, enfim, se encontrar né Anderson, é verdade são mais de 10 músicas gravadas, só suas, viu, glória a Deus e rapaz 10? mais de 10, grava mais vamos gravar, e essa música está muito especial, o desejo do nosso coração é que a presença de Deus possa ser real na sua vida através dessa música, que seu coração seja contagiado através dessa canção, reconhecendo quem é o nosso Deus amém, Beca, você é maravilhosa, que Deus te abençoe muito, é uma honra participar com você, estou de fato como aquele que sonha, já é uma realização, mas essa realidade me faz sonhar mais ainda Deus te abençoe muito, e aquela frase que não pode faltar como é que é? a MK não para Deus te abençoe muito, 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 Deus te abenç